E por causa do feriado de amanhã, muita gente já começou a deixar Manaus. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter... Uh! Meu Deus, perdão. Vamos conversar ao vivo... Mentira, não precisava tirar, gente. Com a repórter Té Amorel, vamos lá conversar com a repórter Té Amorel, que está ao vivo no porto de São Raimundo. Olá, Té, como é que fica a movimentação por aí depois da queda? Tranquila, vamos lá, Té, a movimentação.